Fala, galera! Beleza? Mohamed Eli aqui de novo. E hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo que eu prometi, né? Sobre brasileiro e verso mundial. Qual é o mais importante? Qual é o mais difícil, né? E a pergunta é óbvia, né, cara? Tipo, não tem como tu comparar brasileiro com mundial. Primeiro eu respondi a pergunta que todo mundo me fez no outro vídeo, né? Pô, você falou, falou, falou e não falou. Por que você não vem no brasileiro? Cara, é simples. Esse ano o brasileiro caiu três semanas antes do mundial, né? E eu acho que tem que respeitar o mundial como ele merece, né? O mundial merece ser respeitado. E eu acho que um atleta pra entrar em forma legal assim, ele precisa de umas seis, sete semanas pra se preparar. Tipo assim, eu pelo menos respeito muito o mundial. E gosto de chegar lá 100% porque a minha vida é baseada no mundial, né? Então esse é o principal motivo de eu não ter ido no mundial esse ano. Mas eu quero ir no ano que vem, né, realizar esse sonho. Se você não assistiu o último vídeo que eu postei, assista lá. Pra entender um pouco do que a gente vai estar falando hoje. Muita gente falou assim, ah, o jiu-jitsu é brasileiro. Então o campeonato mais difícil é o brasileiro. Tipo, eu acho que tem uma diferença entre ser patriota e ser no mínimo ingênuo, sabe? Porque se fosse assim o wrestling só seria mais importante na Grécia. Enfim, vários outros esportes, né? Então esse discurso que, ah, porque o jiu-jitsu é brasileiro, o mais importante tá no Brasil? Não, tá errado. É, daí vem aquela questão, né? Ah, os caras mais cascudos estão aqui no Brasil, então o brasileiro é mais difícil. Cara, na real tem muito cara duro treinando, tem muito cara gringo duro treinando agora, né? Tem muito cara gringo duro treinando há alguns anos já, de repente décadas. Então, falar também que só o brasileiro é cascudo não é verdade também 100%. Tem muito brasileiro que vem pra cá em faixas coloridas lutar o mundial e perde. Tô dizendo que eu acho que o mundial é mais difícil do que o brasileiro nas faixas coloridas? Acho que não. Eu acho que o mundial ainda é mais difícil nas faixas coloridas aí no Brasil. Porque dá até pra fazer um vídeo sobre isso, falando sobre o gringo e o brasileiro. Mas eu acho que o brasileiro, ele naturalmente tem um molejo maior. Ele é aquela situação onde o cara vai aprender uma técnica, mas se a técnica não estiver perfeita do jeito que ele aprendeu, ele vai improvisar alguma coisa, ele vai dar o jeito dele. O gringo não é assim. O gringo é preto no branco o tempo todo. Se ele aprendeu isso aqui, ele vai ficar... Não todos, claro, mas a minha experiência com os gringos, assim, é que eles têm essa diferença cultural, assim. Eles não são muito bons de improviso. Por causa das escolas, por causa da forma que eles são criados. Já dá pra fazer um vídeo disso, mas eu não vou me prolongar muito agora. Outra questão, cara, que a gente tem que entender e a gente tem que considerar é o seguinte. Tem muitos brasileiros... Na real, a maioria dos campeões mundiais estão aqui nos Estados Unidos dando aula, né? Uma vez eu até dei uma entrevista pro Pé de Pano. Muita gente me odiou lá na Europa. Eu até... Acho que eu errei naquela entrevista. Eu falei demais, né? Enfim, tava aquecendo pra lutar. Ia lutar com lô. Enfim, o Pé de Pano me fez essa pergunta e eu joguei do jeito que... Eu joguei sem filtrar, sabe? Sem pensar. Eu basicamente falei que, pô, se a maioria dos campeões mundiais estão aqui, a tendência é que o jiu-jitsu aqui cresça muito mais do que na Europa, por exemplo. Enfim, eu ainda acho isso. Eu ainda acho isso uma realidade. Eu acho que o jiu-jitsu na América tá crescendo muito mais por causa disso. Justamente porque a maioria dos caras, os melhores, assim, a maioria dos melhores, digamos assim, tão vindo pra cá dar aula. Então, claro que tem muita gente boa na Europa, tem muita gente boa no Brasil, mas a grande maioria da nata tá vindo pra cá. Então, eu acho que a tendência é a força se centralizar aqui. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, são duas analogias, né? É você pensar o seguinte, o campeão mundial que vai no Brasil e perde brasileiro, ele continua sendo campeão mundial. Agora, um campeão brasileiro não é campeão mundial, entendeu? Então, basta você olhar pelo nome, né? Tipo assim, a nomenclatura, o peso do campeonato é muito maior o mundial. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que nas faixas coloridas seja uma realidade do jiu-jitsu ser muito mais difícil aí, eu acho que a maioria dos caras que ganharam brasileiro na azul, na roxa, de repente até na marrom, eles geralmente vão chegar aqui no mundial e vão ganhar. Claro que tem a questão também do treino, foi o campeonato muito em cima, então isso tudo pode influenciar, mas eu acho que a maioria, assim, vai pelo menos subir no pódio, assim, do mundial. Então, eu acho, assim, que o brasileiro nas faixas coloridas é bem mais difícil. A segunda analogia que eu faria seria o seguinte, é só você chegar para um campeão brasileiro e perguntar para ele, cara, você trocaria essa medalha de campeão brasileiro pela medalha de campeão mundial? Eu vou te dar um exemplo próprio, né? Eu sou campeão brasileiro sem kimono, fui campeão brasileiro sem kimono faixa roxa. Eu trocaria um milhão de vezes sem pensar a minha medalha de campeão brasileiro sem kimono pela medalha de mundial sem kimono. Não tem um cara que vai trocar a medalha de mundial pela medalha de brasileiro. Então, só o fato de ter o glamour maior significa que as pessoas vão chegar lá e vão lutar com mais vontade, entendeu? Então, o mundial continua sendo mais pesado, né? Agora, o último fato para comprovar que o mundial é mais difícil que o brasileiro é o seguinte, já é difícil de chegar, irmão. Entendeu? Já é difícil de chegar, já é difícil de tirar visto. Para os brasileiros que eu estou falando, né? É difícil de eu tirar visto, é difícil para tu viajar, conseguir passagem, conseguir tudo, conseguir a estrutura, chegar lá, ter algum lugar para treinar na Califórnia, para se climatizar, fazer esse todo o processo perdendo peso. É bem difícil, entendeu? Você chega na pirâmide, é uma energia diferente, você sente aquela energia. E isso é uma coisa também que acontece. Muitos caras que não perdem no Brasil, quando eles chegam na pirâmide lá, eles olham, eles sentem a energia e travam, sabe? Isso acontece bastante também. Então, essa é a minha resposta sobre, assim, o que eu acho com relação aos níveis do brasileiro e mundial. Eu acho que nas faixas coloridas está bem parelho, sabe? Cada vez mais o mundial está chegando mais longe, mas o brasileiro também. Tem uma molecada muito forte vindo treinar do Brasil, né? E acho que também tem essa questão cultural também, que o brasileiro tem uma facilidade muito maior para aprender jiu-jitsu do que o gringo. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, quando as pessoas me perguntam Você acha que os gringos vão dominar o esporte? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Tem essa questão cultural aí que pesa bastante. Os brasileiros continuam sendo, assim, tendo um talento maior, uma desenvoltura maior para aprender o jiu-jitsu e para impor o jiu-jitsu, né? Os gringos estão vindo, né? Assim, aos poucos, mas é uma coisa que, de repente, dá até para a gente falar num vídeo sobre isso. É isso. Muito obrigado por assistirem os vídeos aí. Eu acho que agora vamos voltar a falar das faixas lá. Tem muita coisa que eu queria falar sobre os iniciantes. Estou realmente focado em ajudar os iniciantes agora, né? Porque acho que são as pessoas que mais precisam da nossa ajuda, né? Estou criando um grupo de WhatsApp. Vou criar um agora, vou ver como é que vai ficar. Então, clica no primeiro link da descrição aí se você quiser entrar no grupo do WhatsApp. Só tem 250 vagas, né? Porque o WhatsApp limita esse número de pessoas por grupo. Então, clica aí no primeiro link da descrição e entra aí nesse grupo do WhatsApp. E obrigado aí pelos e-mails, cara. Eu recebi mais de 400 e-mails de vocês falando sobre essa questão do brasileiro e do mundial. Eu li todos os e-mails. Agradeço todos vocês. Por isso que eu usei bastante esse... Eu usei bastante os argumentos de vocês para fazer esse vídeo aqui. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. De novo, se puderem postar nos stories aí para dar aquela moral no canal, para dar aquela crescida. Muito obrigado. Se puderem deixar o like aí também. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Usss.